Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino que vocês estão muito bem e eu também tô muito bem Se você tá bem, eu tô bem e todos nós estamos muito bem Sim, eu tô com esse boné colorido, eu tô aqui na minha casa que parece um consultório psiquiátrico Mas não é, mas poderia ser, mas não é Mas ao mesmo tempo eu tô com esse boné do Zequinha ou Stranger Things ou Lucas Neto Ou não sei o que é isso, pra dar essa quebrada e ver que a gente é meio besta Mas também às vezes a gente é meio divertido e a vida é isso Escolham amigos que vocês possam ser 50% besta e 50% responsabilidade Amizades tem que ser muito bem selecionadas e mais do que isso Amizades são importantes pra gente sempre lembrar quem a gente é Desabafos, coisas que pensei, já voltamos aqui para o vídeo E hoje eu vim fazer um tema que vocês escolheram e é uma lista Eu sei que vocês adoram lista, vocês sempre falam Fred, lista é tão legal, vocês decidiram, eu estou aqui pra fazer, pra gente tá junto E não sei, tô animado hoje, tô feliz, fiz exercício de manhã e já acordei com outra vibe Então vamos lá, que hoje vamos conversar sobre 7 coisas que só as pessoas seguras sabem Mas antes de qualquer coisa, seria muito legal você já se inscrever no canal e ativar o sininho Eu sei que é um saco ouvir isso, mas faz parte do negócio Ah, tô feliz hoje Primeira atitude que as pessoas seguras fazem e tomam Isso é uma atitude que eu já fiz muito na minha vida e às vezes ainda faço Mas tento evitar cada vez mais, que é o que? Antecipar problemas que a gente nem sabe o que vai acontecer Quando você é ansioso como eu, piora muito, piora muito, faz parte A gente tem uma arte, uma sabedoria, um jeito muito charmoso de catastrofizar situações que nem aconteceram ainda Na verdade, quando você é uma pessoa mais segura, mais controlada Você não vai gastar energia por situações que você não pode resolver Se você pode resolver, eu vou lá e resolvo Se eu não posso resolver, eu não vou lá e não resolvo Porque não tenho o que eu posso fazer Então ficar gastando energia por uma coisa que eu não posso resolver É besteira Não tem sentido, além de ficar criando nóias de umas coisas que você fala assim O que eu vou fazer? Aí a tua voz fala Fred, é só ir lá e resolver Eu vou usar um exemplo bem simples e bem didático Metáforas são maravilhosas na hora de explicar coisas complexas Meu computador quebrou e eu tô muito triste porque eu tenho que fazer um trabalho Na minha cabeça, Fred, leva pra arrumar o computador Então tá, eu vou lá e levo pra arrumar o computador, é o que eu tenho pra fazer E se não der, aí você vai numa lan house, vai na casa de alguém, escreve no celular Dá um jeito, você faz, tá bom, eu posso resolver Não, Fred, tem que ser no computador, mas o cara só arruma pra terça-feira E hoje é sexta Eu não posso resolver, eu tenho que levar pra ele e deixar lá O que eu posso fazer? Eu não posso eu abrir o computador e tentar arrumar porque eu não sei Então assim, se é só pra terça, tá, relaxa, deixa a terça Se eu posso resolver e levar ela pra arrumar, eu levo pra arrumar Se eu posso tomar lan house, eu vou lá e vou Se eu posso pegar o computador de alguém, eu vou lá e faço Então se eu posso resolver, eu vou lá e faço sem me preocupar Se eu não posso resolver, eu tenho que procurar relaxar Porque eu não posso resolver, vou ficar quatro dias pensando Meu Deus, eu devia estar trabalhando, mas eu não estou, mas eu não tenho nada pra fazer pra resolver A metáfora não foi tão boa, mas ela veio do coração e é isso que importa Tá bom? Enfim, resumindo, não se preocupar com coisas que você não pode controlar Até às vezes, no caso de outra pessoa gostar de você ou não Eu não posso controlar, quando eu chego e falo, gosto de você A minha parte eu tô fazendo, eu não posso controlar o que você sente Você pode falar assim, Fred, eu não gosto A minha parte eu fiz, eu não posso fazer a parte dos dois Não dá pra um gostar pelos dois Já ouvi isso, alguém falar sobre isso Ai, Fred, às vezes eu queria gostar por... eu gosto por mim e por ele Não dá pra ver assim Item número dois, as críticas não batem na autoestima Você não leva pro pessoal quando alguém te critica no trabalho ou numa situação Você entende que é só uma crítica e acabou Se você deixar todas as críticas baterem, principalmente a gente que trabalha com internet Aqui, tá sempre na internet, livro, exposição, é toda hora crítica Se cada uma delas deixar bater na minha autoestima, eu não saio da cama Então você tem que saber filtrar qual é importante, qual não é Então às vezes é só uma crítica Pô, Fred, essa parte aqui do livro não ficou tão legal Porra, tem razão, talvez eu tenha que mudar isso aqui Eu não levo pro pessoal, eu levo pro livro É o projeto que levou uma crítica e não eu que levei uma crítica Então você não deixa bater tanto na sua autoestima E você vê até que ponto uma crítica realmente é plausível ou não Então entender que uma crítica às vezes não é uma ofensa É só uma crítica mesmo ao projeto, à ideia ou ao teu trabalho numa situação Então tentar entender até que ponto você tem que deixar bater na autoestima Ou até que ponto você tem que, ah tá, passou e também não vou ficar me importando com isso Que eu não posso resolver, né E sabe de uma coisa? Eu percebi isso muito em São Paulo Os amigos que eu tenho em São Paulo, eles são menos sentimentais nesse sentido Muita gente diz que São Paulo é uma cidade fria e tal, 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 tal Eu não acho que seja assim, mas tem muita coisa que é legal Porque, generalizando, se eu tô com um amigo aqui de uma cidade maior Porque as pessoas estão mais agitadas, tem mais coisas pra fazer e tal, tal Eu falo, pô, Luiz, eu não vou conseguir passar no teu aniversário hoje Que eu tô com um problema, mas amanhã eu te dou um oi, pode ser? Cara, ele vai falar assim, meu, tranquilo, Fred, vai lá, faz seu trabalho Amanhã a gente se vê sem problema nenhum Não tem mágoa Se eu já ligo pra um amigo meu Se eu tenho um amigo no interior de São Paulo Alguma com uma cidade menor Eu ligo pra ele, pô, Luiz, não vou conseguir hoje Ele, pô, Fred, então você nem vai vir Faz de coitado, faz um drama Coisa que, cara, não deu, eu tô fazendo outras coisas, eu vou Ah, então teu trabalho é mais importante Fica fazendo um drama que, que às vezes me magoa e magoa outra pessoa Vamos resolver, eu quero te ver, eu vou Mas realmente tem um trabalho hoje Eu consigo te ver amanhã e a gente se ajeita aqui Vamos resolver, vamos resolver, vamos resolver Porque se todo mundo for se magoar Ainda mais eu que trabalho viajando Às vezes surge uma oportunidade de trabalho Eu tô precisando daquela grana importante pra mim Então, tenha compreensão Eu ligo e falo, meu, podemos fazer assim? Não, não podemos Então, não quer dizer que eu não gosto de você Não é uma crítica que você tem que Meu Deus, o Fred não gosta mais de mim Às vezes é só uma situação Então, não deixa bater tudo na autoestima Como se você fosse rejeitado Às vezes é só uma situação mesmo Item número 3 Não se afetam pelas opiniões dos outros Claro que um pouquinho a gente sempre vai se afetar Porque somos seres sociáveis A questão é saber selecionar quem você deve ouvir ou não Putz, a minha mãe, eu devo ouvir uma opinião Esse amigo, ele é bem coerente quando ele fala sobre isso Putz, isso aqui só dá uma opinião que seja bom pra ele Ele é mais egoísta Putz, isso aqui é legal Você vai captando de quem vale a pena ouvir a opinião Se você ouvir a opinião de todo mundo Ouve o teu coração Tira umas duas opiniões Como eu sempre digo Uma opinião boa se forma de várias outras opiniões boas Ouve o teu coração Ouve o que os outros querem falar um pouquinho Filtra o que você tá entendendo E fala, putz, isso aqui é legal Porque se você levar todas as opiniões como verdade absoluta Agora você quer morar na Espanha E estudar a língua espanhola Mas você ouviu todo mundo E amanhã você tá trancado no escritório de jornalismo Fazendo coisas que você nem gosta Porque disseram que era bom você ficar trabalhando E ter uma carteira registrada Quem você vai ouvir Como é que você vai selecionar qual sugestão E qual opinião é mais legal E mais plausível pro teu universo Então é importante a gente saber selecionar quem ouvir E quem a gente só sai pra tomar um show Pra se divertir e beleza Depois a gente se fala Item número 4 Que corrobora um pouquinho pro item número 3 São muito verdadeiras consigo São pessoas que são verdadeiras Com o que acreditam Ser verdadeiro não é ser arrogante Ser verdadeiro não é falar tudo o que pensa e foda-se o mundo Ser verdadeiro é não questionar os próprios princípios Putz, se eu gosto de viajar o mundo E o pessoal acha que eu sou vagabundo Porque eu tô fazendo mochilão É o meu princípio É o que eu sinto É o meu coração É a minha verdade Ou qualquer outro exemplo Ah, se eu quero poder, sei lá Sair do meu trabalho e abrir uma empresa Fazer alguma coisa que tenha a ver com o meu universo Mas as pessoas do universo Do meu mundinho Não aceitam isso Eu tenho que ser verdadeiro comigo Porque a minha verdade é a única coisa Que tá do meu lado o resto da minha vida É porque essas coisas Amigos, namorados Vão e vem O que fica é a tua verdade Que você acredita Meu melhor amigo Fred É escrever É tá aqui É falar com vocês Isso é o que me faz bem Entende? Essa é a minha verdade Por mais que um ache aquilo Se eu for ouvir o que todo mundo acha Cara, eu estaria fazendo outra coisa Que eu não sei se eu gostaria Então eles se aceitam Eles não se questionam muito Sobre o seu propósito Sobre o seu corpo Só aceitam Putz, eu me aceito assim Esse é o meu corpo Entende? Mas se eu puder mudar um pouquinho Pra me sentir melhor Tudo bem Se não, não Você conversa mais com você mesmo E pergunta mais a sua própria opinião Entende? De vez questionar muito Sobre o que os outros pensam Se aceitar Tanto de propósito Como de vida Qualquer âmbito Fetiche Sexualidade É a coisa mais sincera Que a gente tem Como diz o meu terceiro livro E eu acho que esse título Resume muito bem O que eu gosto de dizer Sobre esse assunto É Só a gente sabe O que sente Ninguém mais sabe Então como é que os outros vão julgar Se eles não sabem Verdadeiramente O que a gente sente Item número 5 Respeitam seus próprios sentimentos Solidão e carência Essas pessoas No caso Respeitam Putz, hoje eu estou solitário Mas tudo bem Você não entra em desespero E fala Meu Deus Sou solitário Preciso chamar um monte de gente aqui em casa Meu Deus Faz tempo que eu não tenho amigos Calma Solidão Faz parte Vou curtir esse momento Vou entender Tô carente Mas também não vou tomar nenhuma atitude Que possa machucar outra pessoa Porque é muito fácil Tá carente Ligar pra meio mundo Falar assim Meu Chega aqui E você retomar Alguém do meu lado Enfim Se questionar Sobre o que você está sentindo Tentar entender E não botar Já estou sentindo E isso é isso Tô carente Vou sair pra beber Com uma galera Entender Será que é uma carência De sair com a galera Ou uma carência De ter um animal de estimação Ou a falta de um beijo Ou é uma carência Por morar sozinha Muito tempo Ou uma carência Por não realizar Seus próprios sonhos Tentar entender De onde surge Esse sentimento Pra você Tentar direcionar Resumindo Numa metáfora Bem runzinha Mas que veio do coração Como eu sempre falo Entender do que é sua fome De vez ficar comendo tudo Até entender O que você está sentindo Entendeu Entender Minha fome é disso Não tem aquela sensação Que você tem Tô com fome Aí você come um bolo Mas não era de bolo Aí você vai lá E come um pastel Não era de pastel Aí você toma uma coca cola E come um sanduíche Não era isso Aí você come sushi Ai, tô mal E não era nada Então tenta entender De onde vem a fome E qual é ela Pra você não ficar fazendo gula E comer umas coisas Que não tem nada a ver com você Metáfora ruim Mas veio do coração Item número 6 Sabem dizer adeus Pra coisas tóxicas Por mais que doa Por mais que sinta pena Por mais que sinta saudade Faz parte A gente tem que aprender A deixar a vida Às vezes a gente tem que ter um novo ciclo Tem que aprender a dizer adeus Uma coisa Pra poder viver outra E não dá pra gente viver o melhor Os dois mundos Querer tá aqui, tá aqui Sabe o macaquinho Que pega de um galho pro outro Não dá Às vezes a gente tem que Aprender a dizer adeus Mesmo quando o amor Mesmo quando tem saudade Mesmo quando dá pena Mesmo quando a gente ama Mesmo quando Se não tá saudável Ou conversa Ou aprende a dizer adeus Esse é o ponto Item número 7 Admite seus erros Pede desculpas Fala que ama É vulnerável Não tem coisa mais gostosa Do que ser honesto Com o que você sente E eu sempre gostei muito disso Assim Eu sempre falei pras pessoas Que eu acho elas bonitas Fala assim Meu, eu te achei linda E é de verdade Que eu tô falando isso Não é porque Nossa, eu quero sair com você E estou falando Às vezes eu só falo Ah, te achei linda Bonita Tchau, tô indo embora Eu preciso falar Eu sinto Eu quero falar Eu sinto Eu quero falar Te amo Te amo Ai, não é a hora Ai, mas eu queria Não sei porquê Mas falei Eu prefiro ser retardado Pra você Do que desonesto comigo Essa é a minha filosofia E agora eu vou te jogar Um questionamento Pra você se perguntar Pra gente terminar esse vídeo As duas foram vulneráveis Uma se machucou A outra também Uma falou Meu, quem mais faz par da vida Precisa continuar E a outra se machucou Eu falo assim Nunca mais você O que diferencia? Meu livro novo fala muito sobre isso Que eu vou lançar Logo, logo Começa a pré-venda E eu tenho certeza Que vocês vão adorar Se você gosta desse assunto Vulnerabilidade Medo à rejeição Sentimento Falar Medo do afeto Meu livro todo Tá bem focado sobre isso E tá lindo Lindo, lindo, lindo E eu tô amando pra caramba Eu tô Ai, como eu amo Que eu faço Nada mais legal que isso Então é isso Espero que tenham se divertido E claro Tenham dado sorriso ao dois Que é a coisa mais importante De todas Não se esqueçam Dos meus livros Que estão todos aqui Então Só ir na descrição E ver o link E claro Seguir no Instagram Que é onde a gente tá mais próximo Tá bom? Eu adorei esse vídeo Ficou bom Bom tema Se vocês tem mais ideias de temas Deixem nos comentários Me mandem no Instagram Inbox Eu adoro temas Eu vou anotando tudo Pra gente sempre poder ter conteúdo E conversar Sobre coisas Que fazem a gente viver melhor Então É um grande beijo Se cuida A gente se vê logo Se fala logo Tudo de bom E até É um grande beijo É um grande beijo